Ele ama a Luna. Ele já se afastou da seriana. Mas a Luna está perto. Está no ateliê. Junto dos vestidos dela. As coisas dela. Do piano. Do retrato dela. Ela está sempre ali esperando por ele. Ele conversa com a Luna. Fala de você. Por que você não vai lá olhar teu rival? Porque quem sabe... Se ela não estivesse mais aqui e eu esquecesse. Quem sabe eu não olharia pra você. Ele está aqui. Ele está aqui. Fala de você. Seja aqui. Mas ele está certo A Luna está lá Sempre lá no ateliê À espera dele Meu Rafael Aqui Sempre aqui esperando por ele Enquanto ela estiver aqui, ele nunca será amigo Ela sempre aqui Sempre aqui Onde está sempre aqui? Cristina? Cristina? Sempre quis tomar o que é meu No baile, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tudo Não é? Eu tenho a sua Esperando para tomar o que é meu. Esperando para tirar o Rafael de mim. Eu te odeio, Luana. Eu te odeio. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com a minha sonrisa. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você.